Bonito café, nas paixas Não tem fé, sim, não tem fé Não tem fé, não tem fé, não tem fé 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 Um tem fé, sim um tem fé, que não também amassem e de confiante, não era mais risoso. Olhar de nós crianças, está tornando brilhada inocência, e na mente esvitaiada, temporada talvez está mais nada. Eu tenho meu amor e me diverti, e nela é a habilidade do mar. Eu tenho meu amor e me diverti, e nela é a habilidade do mar. Eu tenho meu amor e me diverti, e nela é a habilidade do mar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.